Ah, isto não se pode, porque é que não se pode fazer recorde? Está bem, está bem. Não, é só para ficar aqui no nosso grupo. Ah, mas quer dizer... Sim, sim, não nos preocupo e depois falo consigo. Muito boa tarde, temos aqui hoje connosco na Smart Discussion a professora Manuel Veloso e é sumamente conhecida de todos, a professora Manuel Veloso, além de ser uma representante ilustre da nossa diáspora no exterior e em particular nos Estados Unidos, é de facto considerada, falava agora que ela se ouviu, uma das pessoas mais influentes na área da inteligência artificial, justamente pela Daniela Braga e outras pessoas. Ela tem feito uma carreira absolutamente fantástica, portanto licenciou-se e depois também fez as suas regulações no TEC, depois esteve nos Estados Unidos, nomeadamente em Cairna Gemela, justamente com seu marido, e desde há algum tempo está numa conhecida instituição bancária e internacional nos Estados Unidos, onde tem feito um trabalho notável. Portanto, nós temos feito aqui algumas sessões sobre IA, sobre Ciência, e a ideia foi aproveitar o facto da professora Manuel Veloso, e agradecer muito a sua seguridade, estar disponível para conversar connosco um pouco sobre aquilo que são os desafios, as tendências que se colocam nesta matéria. Ela vai falar cerca de 15, 20 minutos e depois até às 7 horas, sem falta, temos de terminar a sessão às 7 horas. Vamos tentar organizar aqui um conjunto de 3 questões para tentarmos criar uma certa ideia. Professora Manuel Veloso, mais uma vez, muito obrigado pela sua seguridade e é um gosto. Obrigada. Ok, Jaime. Vou então fazer share do meu screen, pode ser? Pode, pode, perfeitamente. Ok. Então eu vou só aqui fazer share do meu screen e dizer aqui... Muito obrigada. Eu vou só tentar, portanto, fazer aqui uma apanhada da AI e Gerantive AI. Os slides são em inglês, mas eu falo em português, não tem problema. Agora, se a pessoa, depois pode patear os slides ou não... Só para o nosso grupo? Não, se pudesse. Não pudesse, também não pode ouvir. Eu posso arranjar uma seleção que possa... Exatamente. Ok. Quando tiver... Não interessa. Quando tiveres comunidade. Muito bem. Ok. Portanto, o que se passa é o seguinte. É importante nós percebermos que a inteligência artificial é uma ciência que é bastante nova. É uma ciência nova. Basicamente, começou nos anos 30 com a Alan Turing e depois aconteceu este movimento em 1956 com a chamada Dartmouth Conference, em que um grupo de pessoas escreveu uma proposta para fazer um encontro em Dartmouth em 1956. Foi a primeira vez que o termo artificial intelligence foi usado e era para estudar este problema de reproduzir numa máquina todos os aspectos da aprendizagem, todas as features, todos os aspectos da inteligência. Portanto, foi assim uma... Como é que eu ia dizer? Um objetivo extremamente ambicioso que foi realmente financiado e eles passaram, estas 10 pessoas que estão aqui embaixo, estes nomes, passaram dois meses juntos na Universidade de Dartmouth, a pensarem e pensavam que iam fazer a inteligência artificial toda em dois meses lá todos juntos. Portanto, realmente eram muito ambiciosos e realmente não estavam muito bem calibrados, visto que estamos passando mais de 50 anos ainda a tentar perceber como é que se faz esta terrível frase, any other feature of intelligence, tudo, tudo, every, estes adjectives, every aspect of learning, any other feature of intelligence pode ser feita por uma máquina. Mas é para perceber que isto é uma coisa que não é química, não é biologia, não é matemática, é uma ciência, como é que eu ia dizer, muito nova, nem, claro, ligada à computação, mas em vez de ser computação para fazer computação numérica, é computação para fazer este tipo de abordagem, tudo o que é inteligência vai ser feito no computador. Portanto, pensem que é um, como é que eu ia dizer, um objetivo bastante ambicioso e daí que, por causa disto, que de facto se tem pensado que a inteligência é caracterizada, isto foi isto que eu fiz na minha vida e vou falar dois minutos, é caracterizada a inteligência artificial porque a inteligência é a capacidade de fazer perception, ou seja, de se olhar para o mundo com os nossos cinco sensores e receber informação, pensar e depois atuar. Portanto, é a combinação destas três capacidades, a perceção, a cognition e a ação que fazem que um humano se possa dizer que é inteligente, consegue fazer isto tudo, perceber, pensar e atuar. E daí que eu me levei muito tempo a desenvolver robôs, porque os robôs, de uma maneira ou outra, robôs físicos, têm a capacidade de ter perceção, visão e ouvir e todo tipo de perceção e eventualmente pensar em o que fazer, daí das tarefas que eles têm e executar. Em contraste, pensem bem que, por exemplo, um sistema que joga xadrez ou que jogava xadrez é muito bom na perceção de saber onde é que está o estado do mundo a fazer decisões de o que fazer, mas não mexe as peças, não mexe as peças. Portanto, há algum humano que vai e mexe. Mas, enfim, há poucas coisas que nós conhecemos que têm as três coisas. A Google é extremamente boa a oferecer, a dar informação, mas depois nós é que fazemos decisões para que hotel é que vamos, para que boa é que vamos tomar e nós é que entramos no voo e que fazemos a decisão e fazemos a reserva. Portanto, há poucas coisas que têm a perception, cognition e action junto, os robôs em particular que tinham. Portanto, eu só vou dizer que, depois já falo do JP Morgan, mas o que aconteceu foi que nós desenvolvemos estes robôs que, no fundo, andam pelos edifícios autonomamente e, parecendo que é uma tarefa fácil, executam tarefas. É muito complicada e a razão por que eu ponho estas sete teses de outra mente é porque realmente precisa-se de fazer muito pensar para como é que ele consegue localizar-se onde é que está. Não há GPS dentro dos edifícios, portanto, tem que usar as paredes, os mapas, os mapas da arquitetura e tal, para saber onde é que está e fazer decisões de onde ir, mas não interessa. O que interessa é que também estes robôs, embora fossem formidáveis a navegar dentro dos edifícios, tinham muitas limitações e têm muitas limitações. São aqui uma catravada de metal com umas rodas, não têm braços, não conseguem carregar num botão do elevador e, eventualmente, podíamos fazer um braço para carregar, mas o que é facto é que depois, então, apareceu outra limitação. Não percebem tudo o que as pessoas dizem, portanto, este é o problema de limitações do AI. Os sistemas que nós temos não sabem tudo e eu quero que percebam que não faz diferença nenhuma não saber tudo porque se pretende estar numa autonomia com os humanos e pedir ajuda aos humanos, ajudar os humanos e pedir ajuda aos humanos. Isto são umas coisas interessantes que eu queria dizer. E, portanto, agora, a seguir, eles não só pedem ajuda para tarefas que não podem fazer nunca, visto que não têm braços, mas pedem ajudas também para tarefas de perceber a linguagem. E, portanto, aqui, quando se diz, por exemplo, bring me a coffee, bring a coffee to the lab, não sei o que é que é um café, então vai saber e aprende coisas, aprende tudo o que é cognition, tudo o que é, de facto, ser capaz de associar linguagem a localizações para depois poder executar ou outras coisas. Portanto, isso é a noção do simbiótico, é que pede-se ajuda e guarda-se e da próxima vez já sabe. E o robô, em praticamente, não sei, dois meses, aprendeu mais de 10 mil factos. O café, o conference room, a manuelas office, a classe, o main office, aprendeu tudo isto, o que é que as pessoas significavam do ponto de vista de linguagem, o que é que significava em termos de tarefa. Isto é só para dizer que este é um exemplo muito, como é que eu ia dizer, muito compelling, muito importante de perceberem um agente que realmente tem perception, cognition, action e a cognition inclui learning, aprender da experiência. Portanto, cada vez que as pessoas diziam qualquer coisa, absorvem. mas, o que é facto é que eu, portanto, eu fiz muito na minha vida de 30 anos nestes robôs muito inteligentes, robôs que tentavam fazer as coisas autonomamente e, em particular, os robôs dos cobots, estes mobile robots, mas em 2018 eu fui para o JP Morgan e eu agora só vou focar numa, duas ou três coisas do JP Morgan e a primeira coisa que eu vou dizer foi para o JP Morgan é fazer investigação em AI, digamos, do ponto de vista de... dos problemas que, portanto, o sistema de serviço de finanças tem e eu realmente o que fiz, a primeira, uma das coisas que fiz foi também perceber que, mais uma vez aqui, havia muitos problemas de perceção, de cognition, de action, natural language process, precisamente de linguagem, precisamente de imagem, precisamente de fala, precisamente de todo o tipo de dados que aparecem, portanto, este o data processing, depois havia muitos aspectos de cognition como buscas, optimizações, todo o tipo de aprendizagem, todo o tipo de multi-agent, portanto, falarem uns com os outros, etc. E depois havia a parte de ação, os chatbots, que realmente dizem que têm coisas, toda a parte executar, e também não há muitas coisas que foram executadas para lá de chatbots, mas é importante perceber. Mas, portanto, cá está. Para todas perceberem, o AI não é só o generative AI agora, ou não é só as neural nets de armadontem, não é só uma parte. O AI é esta ciência muito lata de componentes e de integração e de engenharia de pôr isto tudo junto, portanto, um dia haverá o robô que, de facto, anda de um lado para o outro e que sabe tudo, e que fala, e que é capaz de pegar em coisas, e que é capaz de executar tarefas. Portanto, não estamos lá, não estamos lá, mas, no fundo, é isso que se pretende com a inteligência artificial. Depois, agora, vou só dar um exemplo de que é muito, embora não pareça, mas é exatamente o mesmo tipo de ciência que eu fiz com os robôs, e foi por isso que eu escrevi, que é gerar slides, portanto, gerar PowerPoint. E o que nós fizemos foi, é como para o robô, a gente diz assim, go to Manuela's Office, or bring coffee to the lab, dá uma instrução. E aqui as instruções são do mesmo nível, são mesmo instruções, add a slide with title, insert an Instagram, use column C, portanto, são tudo instruções que depois queremos que sejam executadas. Portanto, vão ver este vídeo, que eu vou mostrar que é muito importante, porque este é o, desculpe só um minuto, este é um docubot que nós fizemos há uns anos, e o que interessa é o seguinte, este docubot interactua com o humano a perguntar, how can I help you today? E o humano diz, olhe, please run the execution analysis template for some company. O docubot diz, já fiz, mais alguma coisa que eu quero fazer? Não, faça. E estes slides todos são gerados automaticamente, todos, daquele particular, daquela particular pedido. Assim como go to Manuela's Office, ele vai nos corredores todos até lá, é a mesma coisa, faz este caminho, que é no fundo a dita template, e tudo isto é feito automaticamente. Diz o docubot, é um bot que gera documentos. E não só isso, mas como depois pode entrar num diálogo com o humano, com o user, a pedir modificações. Change the color of any figure titles to black on all slides. E agora aqui é muito importante parar aqui por um minuto, por causa que aqui é mais uma vez a autonomia simbiótica. O humano diz, center the figure title. Mas isto não é suficiente para ele saber o que tem para fazer. Então pergunta, quer que eu faça a mudança em todas as figuras ou numa especial? E o humano diz todas. E aqui o que acontece, eu não mostro aqui, é que ele guarda, aprende que quando a pessoa diz, center the figure titles, que significa all. E pronto, da próxima vez vai propor, do you mean all the figures? E se for uma específica, guarda. E também tem mais instruções. Portanto, isto são instruções de aparência. Mas também eu posso agora dizer instruções de modifica o número de níveis de 4 para 8 na order flow in balance in a slide. Portanto, agora é uma coisa de content, o conteúdo de um dos slides pede para modificar. E depois guarda tudo. Portanto, são modificações do tipo de aspecto, modificações de conteúdo. Cá estão agora todos os títulos centrados, em preto. E eventualmente há um slide em que ele muda de 4 para 8 o número de níveis que se fazem. Cá está. Change the number of levels, 4 to 8. Aqui não se vê bem. Mas isso chega ao fim. E portanto, isto continua. Portanto, o que se passa é que este, como é que vou dizer, isto apareceu antes do Gen AI. Mas era esta capacidade de fazer uma geração de slides completamente automática. Que era a mesma coisa que ir com o robô de um lado para o outro. Mas agora vou acabar só mostrando uma série de capacidades. Capabilities. Capacidades. Capacidades. Capacidades, desculpa. Capacidades. Que tem esta... Agora, a inteligência artificial generativa. O Gen AI. E é muito importante para depois pormos em contexto as perguntas. E eu não quero deixar de apresentar isto. O Gen AI que nós vamos saber. E eu não vou dar aqui exemplos de sumarização de texto, comparação de texto. Mas vamos focar nos exemplos de código. Código. Ou seja, no Gen AI, agora, nós podemos conversar da mesma maneira que diz, escreve estes slides. Agora podemos dizer, escreve um programa de Python que lê um fecheiro que é chamado ibm.csv. que tem duas colunas e escreve e faz plot do preço numa coluna e guarda. Portanto, ele, só com este prompt, só com este, digamos, pedido, manda este, como é que eu ia dizer, este código todo em Python. Nós cortamos este código, corremos no Python e num minuto, num minuto, não, num segundo, tem-se o plot. Ok? Mas quando se olha para aqui, e por isso é que isto é chamado chat GPT, pode-se continuar a pedir coisas sobre este plot. E neste caso particular, nós notámos que a data não se conseguia ler, as datas. E então dissemos, the dates are hard to read. Can you print the dates less frequently? Inglês, só inglês. Sim, sim. Ele diz, certainly. E pode modificar e dá ali mais código. E, magicamente, aparece isto. Só porque eu disse que as datas eram difíceis de ler. E ele, literalmente, agora põe as datas assim, em oblíquo, e literalmente põe só de 20 e 20 ticks. É uma coisa formidável que isto seja com... É uma coisa assim. E depois, eu ainda posso dizer mais, e agora posso dizer assim. Ok, põe outro plot, na parte de baixo, que mostra a porcentagem de mudança no preço. Não é preciso de mais nada. Shows the percentage change in price each day, plot in the bottom. E ele, mais uma vez, diz, to add another plot below, you can use subplot function, here's the modified program. Dá outra vez outro programa. Bom, já está. No bottom, agora há diferença. Depois, ainda podemos ir mais para a frente. Eu vou dar mais um exemplo para perceberem bem. For the top chart, agora temos dois charts. E, em inglês, estamos a dizer o bottom chart, o top chart. Estamos a dizer, já não dissemos o chart dos preços. The top chart, the bottom chart. Incrível como é que esta inteligência artificial consegue perceber esta referência. Add a red line that fits the data using RANSAC. Fantástico. E depois diz assim, isso é no top. E no bottom, põe uma horizontal line in black at zero, zero, and two dotted red lines and plus and minus one standard deviation. E aqui vai. Portanto, o que têm que pensar é o seguinte. Isto parece mágica. Porque quando nós queríamos fazer isto no passado, literalmente arranjávamos um software engineer que sabia escrever Python, que sabia fazer o que é que era RANSAC, que sabia como é que se punham linhas de cor, sabia fazer visualization e agora não é preciso nada. Basta falar com esta coisa, pôr os seus prontos e isto saiu. Portanto, isto é muito importante perceber-se que, dizer, top chart, bottom chart, RANSAC, plus and minus standard deviation. E daí que isto é um exemplo. Portanto, o que acontece aqui é que eu escrevo who are the top five administrators by total assets for BlackRock funds released by as a pie chart. Agora não é um RANSAC, top and bottom, é um pie chart. E, literalmente, com este prompt, o chat GPT, só o chat GPT dá este código. Este código é, porque falta aqui dizer, write a Python program that can find who are the top five administrators, blá, blá. É este código. Uma pessoa agarra neste código e, basicamente, corre o código nos dados que tem de todos os total assets da BlackRock e sai este pie chart, mais uma vez, em segundos. Num segundo. Portanto, quer-se saber uma coisa sobre os seus próprios dados, pie chart, portanto, não é só o RANSAC. No outro ele estava a fazer, se se lembram, ele fez isto tudo baseado num fecheiro chamado ibm.cbs. Aqui, nós agora estamos a dizer, dá cá o código e nós corremos do nosso próprio fecheiro. Mas, também, podemos, ele conhece, sabe o que é que é uma pie chart, infirmidável. Mas, podemos ser mais ambiciosos e pedir um sunburst. Filter to BlackRock and then make a sunburst chart for total fund assets by fund, ah, for the top 15 entries. Cá veio o sunburst. sem haver a necessidade de escrever uma linha de código para nós, só dissemos sunburst e, boom, faz o sunburst dos total fund assets. E, finalmente, o último exemplo que eu vou dar é que, portanto, nós vimos RANSAC, vimos standard deviations, vimos pie chart, vimos sunburst. Mas, e se nós quisermos uma coisa que é nossa e que não é uma coisa de, como é que se diz, de conhecimento geral? Então, a maneira de fazer isso, agora eu vou só mostrar aqui, é, literalmente, escrever as nossas próprias funções. Uma função que se chama Get Agreement. E isto foi escrito por uma pessoa do nosso ITAC, que, literalmente, escreveu, abre o fecheiro, procura, assim, escreveu o código. Depois escreveu outro código para Get Sectioned. Portanto, isto não é sunburst, não é pie chart, sem que a gente não escreveu código nenhum para isso. São códigos. Compare Texts and Summarize Texts. Estes todos são códigos, estes quatro, que as pessoas escreveram. Nós escrevemos. E, agora, dá-se como input. E isto é muito importante, porque, agora, fala-se com a AI a dizer o seguinte. Aqui é o mesmo input do prompt. Em 2022, não sei o quê, não sei o quê. Retrieve, Summarize and Compare the Difference in Termination Search. Está-se a pedir uma coisa. Só quando se pede esta coisa, quando se deu estes inputs, ele resolve esta pergunta usando os inputs. Portanto, esta palavra Retrieve, Summarize and Compare, ele sabe. Ele sabe que Retrieve quer dizer Get e vai procurar nos seus APIs se há coisas chamadas Get Agreement, Get Section, porque eram Sections. Portanto, ele não vai pensar que sabe, mas vai usar aquilo que foi dado como input. E chega e gera este plano. Get Agreement é o documento 1. Get Agreement é o documento 2. com o Ben White, com o JP Morgan. Depois, a Section 1 é a Section Determination Conditions, o Doc 1. A Section 2 é Doc 2, Determination Conditions. E o Text é Compare Text, que é este input, e Output Summarize Text. E pronto, ele faz isto talvez em três segundos. Portanto, o que eu estou a dizer é o seguinte. Aqui, nós não tivemos que entrar em nenhuma definição do que é que era Sunburst, ele sabe. Aqui, como queremos nós próprios escrever as nossas próprias funções, de onde é que tem que fecheiros é que está a Section, entramos estes APIs, supostamente, estes maneiras de input, fazemos a nossa query e ele gera uma solução para a query, baseado na línguas da query e na línguas dos APIs, e só resolve o problema usando o que a gente disse para usar nos APIs, ok? Isto é para também perceber-se que se pode ter as suas próprias definições privadas, como é que nós queremos que ele encontre uma Termination Condition no document, e daí que depois dá-se isto como a base para ele usar, e ele literalmente gera o programa na direita aqui, automaticamente por usar a linguagem, porque eu disse Termination Section e ele tem um API que diz Get Section, então ele vai usar aquilo automaticamente, portanto, é a combinação das APIs que dizem como fazer as coisas, mas só disseram em linguagem, e depois com o prompto ele sabe usar aquelas definições para resolver o prompto, portanto, é isto que nós temos que perceber, é que o Gen AI, portanto, faz, tem a capacidade não só de, no fundo, permitir a linguagem, mas permite muito o acesso à informação que está digitalizada através de programas, portanto, estão lá os software engineers, mas os software engineers, um destes dias, desaparecem e a gente vai diretamente com os computadores, ok? Então, portanto, uma coisa vinha aqui para deixar-lhe tentar perceber, depois eu falo a outra, para deixar esta... Não, pensemos aqui em alguém com... Miguel Picão? Não, não sei lá. Não, já está, já está, já te dou. Ok. Peço desculpa. E depois, um último slide, este e o outro. Portanto, eu também só quero dizer que, portanto, por causa desta, digamos, o objetivo de ser estado numa relação com os humanos, eles perguntam coisas, as máquinas fazem, têm que se pensar, e para todas as empresas e para todas as nossas coisas, que a maneira de deixar o AI, à medida que cresce, ajudar mais os humanos, é realmente pensar sempre que se tem um teste, este problema o AI que pode fazer, e se, temos que escrever este teste, e se for que sim, faz o AI, se for que não, fazem as pessoas. Se depois, no fim, o AI tem confiança, está feito, se não, passa para as pessoas. E tem memória do que se resolveu. Por isso, o AI é uma journey, é uma jornada. Não é resolver agora e está feito. Talvez, ao princípio, só consiga-se resolver coisas que são muito simples. Mas, ao longo do tempo, com a acumulação da memória de como é que as coisas se resolvem, e, eventualmente, com os humanos a darem mais feedback ao AI, e o AI e os humanos a colaborarem, este é o objetivo, é que se haja esta interação em que o AI aumenta as suas capacidades por interactuar com os humanos, e os humanos deixam de fazer tarefas de complexidade pequena e repetitivas, porque o AI pode fazer. Pronto, e era só isto que eu queria acabar. Muito bem. Pronto, agora eu tomo perguntas. Pronto, agora a passar, temos meia hora para discussão e para questões. Muito obrigado, professor Manuel Valoso. Foi, de facto, uma intervenção, como sempre, muito sábia, dentro do tempo que tivemos disponível. Ninguém se manifestou, mas eu vou sugerir aqui a algumas pessoas que façam alguma questão. Não sei, o Ricardo Castaneda está aqui connosco, que é uma pessoa que tem dado muito aí no mundo das tecnologias, e no mundo também dos mídias. Ricardo, como está, está bom? Quer fazer alguma questão, comentário ao professor Manuel Valoso, antes de passar a outras pessoas? Olá, eu quero com certeza, e aliás, o interesse em ouvir era tanto que eu estou a falar de uma estação de método de Bruxelas. Fantástico, fantástico. Ou seja, estou em movimento. Portanto, isso prova, e para que não tenham dúvidas, isso prova, de facto, o interesse que tinha em ouvir falar a Manuela. Eu, enfim, obviamente que o problema não é a inteligência artificial, não é a tecnologia, e o entusiasmo que a Manuela colocou na sua apresentação mostra bem o potencial que a tecnologia em si mesmo tem. O problema está no uso dessa tecnologia. Exatamente. E, portanto, esse é o grande problema. E, repare, eu hoje estou num setor... Não, 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 não é o problema. Ricardo, esse é o grande problema. Sim, sim. Pode ser. Depende da sua perspectiva. Eu hoje estou ligado à indústria da música, do entretenimento. E, portanto, nós nos últimos dez meses, diria, fomos surpreendidos diariamente com milhares, centenas de milhares de músicas cuja voz foi replicada por inteligência artificial, sem o conhecimento, sem o consentimento e, consequentemente, sem a remuneração de vida dos respectivos artistas e autores. E, portanto, estou a dar este pequeno exemplo. Outros porventura irão falar de bitfakes, outros porventura irão falar da desinformação. Eu queria apenas focar-lhe a questão que tem a ver com o seguinte. Sobretudo, o seu pronúncio de slide preocupou-me sobre quando, a dado momento, a aprendizagem da máquina é tal ordem que, praticamente, suplanta o ser humano. Ora, se nós pensarmos nisso do ponto de vista da criatividade, eu acho que isto é, do ponto de vista humano, algo que nos deve preocupar profundamente. Porque, no dia em que uma máquina se sustituir profundamente a um pintor, a um autor, a um criador, a um músico, dir-me-á, bom, pode ter a mesma qualidade. Talvez estranhe, mas não é exatamente a mesma coisa. E, portanto, a pergunta que lhe faço é esta. Como é que concilia esse desenvolvimento tecnológico com, por exemplo, a tutela jurídica, que até agora não está reconhecida do ponto de vista do copyright, em relação a obras que estão criadas por inteligência artificial? Tavia muita coisa para lhe perguntar, mas coloco-lhe apenas esta. Muito bem. Eu não sei, eu, ao Mandela, excepcionalmente, como o Ricardo está no método, pronto, e do momento para o outro pode, o método surgir, essas coisas todas, se quiser já responder, e depois passamos à série de questões. Posso responder rapidamente, só para dizer uma coisa. É um desafio. É um desafio. Realmente isto. Eu acho, sinceramente, que o futuro vai ser assim. Nós vamos a uma biblioteca, nós vamos a um museu, olhamos para aqueles quadros todos, ou lemos um livro, e literalmente ou gostamos ou não gostamos. A razão de gostar ou não gostar não é porque foi feito pelo AI ou não. Eu, por exemplo, quer dizer, a source, a fonte de quem fez não vai interessar. Vai haver pessoas que vão achar tudo o que o AI gera, em termos de linguagem, uma crap, uma porcaria, que não é um Shakespeare, que não é um fonte de pessoa, é uma porcaria. Mas quantas porcarias é que as pessoas também criam? Muitas. Portanto, não é propriamente um problema de que só o AI é que vai ter má qualidade ou assim. Não. É, depende do que eu goste. Há pessoas que gostam mais disto. Portanto, tem que se pensar uma coisa. Primeiro, Ricardo, é assim, não podemos andar para trás. Esta inteligência artificial vai gerar, vai competir em criatividade com os humanos. É um facto consumado, não interessa subirmos o sono com os vídeos. Um dia deste nós vamos ver um filme e se calhar o filme foi todo criado pelo AI. Cabe a nós, humanos, gostarmos ou não gostarmos. Mas não podemos contradizer, nem podemos pensar. Mas pense uma coisa. O objetivo da inteligência artificial é ter humanos que não são humanos. Porque é como o Galileu, não é? Nós não podemos dizer assim, ah, nós somos os entros da Terra. Não somos. Vai chegar um momento em que há outras criaturas inteligentes que não são humanos. Pronto. Acabou. Agora, se têm alma e se têm sentimentos, eu não sei. Mas o que é facto é que temos que aceitar que vai haver criaturas que não são humanas que exibem o mesmo tipo de inteligência. Portanto, Ricardo, criatividade também. Agora, se gostamos ou não, não interessa. Isso é uma coisa. Desculpe, Manuela. E eu, enfim, não vou entrar neste contraditório. A questão não é sequer estética nem a de gosto. A questão que eu vejo é que a matéria-prima utilizada são em regra obras produzidas. São textos, são músicas, são imagens que têm um tipo que são curtidas. Ah, bem, e quantos pintores copiaram o Picasso? Não, desculpe, e quantos pintores copiaram o Rembrandt? Não. E quantos pintores copiaram o Rembrandt? Não, por amor de Deus. Uma coisa é uma técnica segurante. Copiar exatamente isso não tem. Como sabe. Portanto, a questão não está aí. A máquina tem essa capacidade. A questão que está aqui não é de gosto nem de estética. Está bem. A questão é de reconhecimento e de proteção de quem já criou uma coisa antes que era o Picasso. Não interessa, não interessa, não interessa nada. Muito bem, interessa, interessa, desculpe. Eu estou aqui a ser muito radical. Eu diria que, se calhar, a vida, só para acabar isto, a vida foi feita sempre, sempre desse tipo, plagiarismo, foi feita sempre deste problema, independente da indigenção social. Sempre os humanos, quando criaram uma coisa, houve sempre alguém que copiou ou criou sem dar crédito, sem pagar os juros, sem pagar lá os dados. Sempre, sempre. E pior, isto não é novo para a criação. E a pessoa que cantou, ok, agora aí diz a José José que o Pio cantou. Ok, too bad. Cante mais. Já está. Muito bem. Ricardo, tem que viver com isso e encontrar que haverá outra... O que eu sugiro é que haja uma conversa depois entre os dois também, que é capaz de ser interessante. Muito bem, Ricardo. Fantástico, como sempre. Ricardo é um homem do mundo e que está sempre com novas coisas. Temos aqui connosco também, Manuela, o Paulo Dimas, o Paulo Dimas também é um conhecido especialista neste tema. O Paulo Dimas também conhece bem. E também está envolvendo as coisas. Paulo, não sei se quer fazer algum comentário, já que temos aqui connosco e eventualmente colocar alguma questão. Mas eu farto-me de falar com o Paulo, já conheço muito bem o que o Paulo pensa, se calhar é melhor outra pessoa. Paulo, não há nada. Vamos falar. Sim, nós ainda estivemos aqui há umas semanas juntos. Ah, foi? Muito bem. Temos falado muito, mas é sempre um prazer participar nestas conversas. Pois, daqui a bocadinho, daqui a bocadinho. Muito bem. Então vamos ao Paulo Simões. E o Paulo Simões quer colocar uma questão. Ponte a Paulo, por favor. O Paulo é um homem ligado também às engenharias e ao Executivo Sérgio. Paulo, por favor. Muito, muito boa tarde. Também de Bruxelas. Espero que me consigam ouvir. Eu depois lhe dou uma palavra para o Ricardo Sérgio mais. Espero que me consigam ouvir. Conseguem? Muito bem. Não, o Paulo. O Paulo tem muito eco. Eu tenho muito eco. Estamos com muito eco, Paulo. Deve ter duas ligações. Tem duas ligações? Não, não. Faça a pergunta. Ok, já o trono. Faça a pergunta. Faça a pergunta. Está seguindo. Está bem? Já é muito. Está bem, está bem. Muito bem. Eu passo a outra pessoa e depois passo ao Paulo. Temos aqui a Besma, que é uma pessoa que tem feito um trabalho muito grande também nestas áreas e que também tem andado envolvida nestes temas. Besma, quer colocar alguma questão? Sim, sim. Olá, boa tarde. Desculpa, estou aqui na garagem, mas I didn't want to miss a word from what you said. Doutora Manuela, adorei, adorei a sua apresentação. Olha, eu não tenho nenhuma pergunta técnica. Por acaso, estou apaixonada pelo tema e não passam um almoço ou um jantar que eu tenho com uma pessoa de uma indústria que não tem nada a ver com tecnologia e acham que eles não vão precisar de AI e ali no almoço saímos com 10, 15 ideias para usar AI. Portanto, it's an amazing topic. Eu tenho uma pergunta muito, muito personal e porque eu queria ter a opinião da doutora Manuela. Eu tenho um teenage child, teenage son, que ela adora a programação e vai para a universidade no próximo ano e ainda já uns 2, 3 anos quer fazer computer science e nós já começamos a brincar um pouco com AI e faço muita coisa com ela. O que é que você faria? Porque, de facto, não vamos precisar do traditional computer scientist, não é? Então, o que é que vamos fazer com estas? E a doutora Manuela, acho que também tem uma carreira na academia. O que é que vai acontecer com estas? O que é que vai acontecer? A única coisa que ele tem que fazer é aprender a pensar. Pensar. Tem que pensar em, como é que eu ia dizer? Tem que estar a perceber que agora não é, pessoalmente, aprender só a técnica de aparentes, fecha-parentes, aprender. Não, tem que pensar o que é que se pode fazer. System thinking. System thinking. Eu digo um exemplo fragante, aqui também só há um minuto, Jaime, eu só... Sim, sim, sim. Dá lá, dá para darmos para as outras pessoas também, tudo bem. Está bem, só um minuto, muito rápido. Ele tem que pensar e tem que ser assim, olha, eu tenho um neto de 10 anos e eu estou sempre a brincar com ele, ele sabe muito de matemática e eu no outro dia disse assim, oh Henrique, quanto é que é 75 vezes 123? E ele faz tudo de cabeça, tará, tará, tará. Mas a certa altura ele gosta imenso daquilo e a certa altura eu digo assim, então vá lá, quanto é que é 7.394 a dividir por 323? E ele responde-me assim, ele é inglês, ele é americano e diz assim, oh Grandma, for that, give me your phone, I'll do on the calculator. Ele sabia a boundary, oh yeah, for that, give me your phone. Ele sabia exatamente a transição entre aquilo que ele estava divertido e sabia fazer e sabia os truques todos e, ah, isso aí estás a gozar comigo, 7.300 e não sei o que, a vezes não sei o que mais, eu não vou fazer isso, dá cá a calculator. E portanto é este que se tem que dizer aos miúdos, aos filhos, aprendam a usar a tecnologia e perceber que a tecnologia também precisa de estas ideias importantes. Nós agora fizemos no JP Morgan uma coisa fantástica, chama-se DocLLM, em que se lê um documento que tem tabelas e tudo e para ler o documento usamos também como token, não só, não só o ouciar as letras, mas a posição no texto, a posição, portanto, a bounding box, os pixels do texto, aquilo agora aprendeu muito melhor, mas quem é que gerou a ideia de se usar a posição? Os humanos. É só, diga-lhe só assim, ele tem que pensar, step back, aprenda as técnicas, mas depois dream, pense, invente. Isso é que ele tem que dizer. Ok. O Paulo Simões, o Paulo já está connosco com o código de colégio. Muito obrigado a mesma. Paulo? O Paulo, vamos lá ver se soube agora. Paulo Simões, tem que fazer antes. Paulo Simões. Agora sim, agora espero que tenha funcionado. Muito bem, as minhas desculpas há pouco. Estava a dizer que também estou em Bruxelas e depois a te falar o com o Ricardo. Manuela, no seu último slide, há algo super interessante, que é Confidence on Outcome. O realimentar é feito através do Confidence on Outcome. Super interessante, porque obviamente no chat GPT nos pedem para nós dizermos gostámos ou não gostámos da resposta. Mas a minha pergunta para si são duas. Primeira, até que ponto é que todo este sistema não está muito dependente dessa parte em particular do sistema, do Confidence on Outcome? Até que ponto é que nós humanos temos ou não temos de atuar com o sistema para fazer isso? Pergunta número um. Pergunta número dois. A partir do momento em que essa parte é humana e alguns fazem e outros não, obviamente significa que pode ser politizada, pode ser utilizada de forma pouco ética, etc. Então gostava muito de ter a sua ideia sobre esses dois temas. A sua pergunta é fundamental, porque não há dúvida que mais e mais estes sistemas vão ser uma função do input que recebem de pessoas, de uma maneira ou outra, já agora são. E, portanto, não há ir para trás. Portanto, no fundo o LLM, Generative AI, o AI, olha para dados e extrai padrões. Mas, como os padrões não são assim, straightforward, há sempre probabilidades, há sempre uma série e justamente estes números, destas probabilidades, desta certeza, é através do input dos humanos. Portanto, é como, gosta deste filme, eu estou a sugerir-te a estes quatro, são boas ou não são? A gente diz que sim e aumenta a probabilidade, portanto está sempre neste jogo de uma aprendizagem contínua, não desaparece. E, portanto, isso é uma coisa que leva, e aqui vem a parte da manipulação, leva muito à personalização. Portanto, o AI, dependendo destes feedback, aprende coisas em geral, mas também aprende as coisas que a Manuela gosta. E, portanto, o perigo é, de facto, quando se usa o que a Manuela gosta para mandar um anúncio à Manuela a dizer, vote no Trump e o background é a Praia da Luz. Ora, quer dizer, eles sabem que eu adoro o Algarve, que adoro o mar, etc., e agora personalizam o background para mim. Bom, e para si, por exemplo, ou, por exemplo, eu gosto mesmo de flores, punho um flore no background e com o voto, não sei em quem, não interessa. Portanto, é fácil de manipular porque os dados permitem perceber o que é que os indivíduos todos têm. Portanto, agora a última coisa a dizer é o seguinte, mais uma vez a mesma coisa que eu disse ao Ricardo. Não podemos combater. A única coisa que podemos fazer é protegernos. Portanto, nós, os humanos, vamos aprender mais, porque nós somos DNA, nós somos muito mais espertos, este AI não é propriamente esperto, vamos aprender a defendermos desta manipulação que, eventualmente, a máquina está a fazer em relação a nós. Mas não há outra maneira, porque não se pode, como é que, criar regras, como é que se faz? Então, o Netflix não dá recomendação nenhuma, o Waze não manda por uma rua que não tenha tráfego, como é que é? Não há nada. Portanto, o AI é todo sobre personalizar. Olhar para os dados e descobrir para dois os dados e ajustar. Portanto, a única coisa que eu digo é o seguinte, tem que se pensar, Paulo, que nós agora, quando olhamos para um anúncio, quando olhamos para uma coisa, quando olhamos para uma mensagem, vamos, nós vamos, como é que vou dizer, vamos começar a usar uma defesa, um skepticismo, não vamos aceitar tudo, muito maior, muito maior. Assim como há cyber security, que nos protege das mensagens que são más, o nosso cérebro vai, no fundo, evoluir para uma proteção muito maior em relação ao que vem de máquinas. não vamos ir atrás a correr. Mas não há outra maneira, porque por muitas regras que se façam, por muitas, há sempre os bad guys, há sempre os criminosos, há sempre os malfeitores e se não somos nós a encontrarmos a nossa própria proteção e comprarmos, e termos filtros e cyber, por exemplo, uma das maneiras, só para acabar esta história, uma das maneiras para acabar com a alucinations e todas estas finalizações é perguntar cem vezes a mesma coisa. ter um sistema que nunca usa só o que se pede uma vez, mas modifica, pergunta, 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 como o spam, o spam detector, o spam, nós temos vivido ao longo do computer science imensos sistemas de segurança, para o AI também vai haver, portanto não vai deixar ir isto assim descontrolado, mas vai ser os computadores a fazerem todo este controle e nós a defendermos, está a perceber? Portanto, eu só quero é que pensem assim, o que temos hoje em 2024, o dia 20 de fevereiro, não é o que vai persistir, não é o que vai persistir, a única coisa é que antes que a gente acabe, como eu disse à Besma, como eu digo a vocês, o grande desafio agora é perceber como é que nós podemos usar para bem, para melhorar, para beneficiar, porque o usar para mal, há muitos que estão a pensar, deixa-os pensar, nós combateremos eles, mas o que é preciso é nós pensarmos, e na nossa empresa, e na nossa função, e no que nós precisamos fazer, como é que se usa isto do ponto de vista de benefício para nós, porque o do mal, há muita gente a pensar. Temos aqui que nós também, o Rui Dias Ferreira, que está a fazer um doutoramento, portanto, em IA. Rui, quer colocar uma questão aqui à professora Manuela Veloso, aproveitar esta oportunidade? Obrigado, Jaime, pela sessão, e muito obrigado à professora Manuela Veloso, e boa tarde a todos. Sim, duas perguntas, uma pode ser com esse meu chapéu de, mais concretamente, investigador em Responsible AI, e a propósito do último tópico que a professora estava a falar sobre, temos que nos defender, bom, aqui na Europa, estamos a concluir, agora há 13 de fevereiro, fechou-se finalmente a negociação para o AI e o ACT, e entre muita coisa que se discutiu e que se continua a discutir, e que o instrumento não é perfeito, uma das coisas que lhe queria perguntar é se considera que este instrumento, e algo de semelhante que a ordem executiva do presidente Biden também emitiu, se ao tentar proteger os cidadãos e a comunidade destes excessos, se também está a proteger a investigação na ciência, que é o tema deste debate, ou seja, como é que vê este balanço entre proteger a comunidade para permitir que haja inovação de base na IA? A segunda pergunta é mais estratégica, e tem a ver com a sua visão sobre o que é que um país com a dimensão de Portugal, que não tem nada a ver com os Estados Unidos, e as nossas empresas que não têm nada a ver com o seu banco, que é gigante, como é que as empresas portuguesas se devem preparar para tirar o melhor partido desta tecnologia? Obrigado. Muito bem, Sistema, duas assentas questões. Muito importante, muito importante. Eu vou responder rapidamente. A primeira questão sobre, de facto, o Responsible AI, o European Act, a Executive Order, etc. Para mim, é assim, se nós pensarmos na indústria social como developers, eu gostava imenso que houvesse um sistema que me dissesse se aquilo que eu estou a produzir é ou não safe, é ou não responsible. Quer dizer, se põe, por exemplo, é assim, como é que se chama aquilo cá, não sei, mas nos Estados Unidos o FDA, por exemplo, a Food and Drug Administrations. Portanto, se eu fizer um, se eu tiver numa quinta a fazer um novo leite, aquilo nunca vai ser vendido ao público, a menos que o FDA vá dizer que aquilo pode ir para o público. Portanto, há um sistema que protege o mundo inteiro das maluqueiras que acontecem, ou numa farm, ou numa farmacêutica, que agora vêm com um remédio qualquer. Aquilo é escrutinizado até ao fim, antes de se fazer, digamos, pôr à venda. O problema para mim do European Act e dos executive orders e tudo é o seguinte, é que não estão a criar um mecanismo que eu possa usar para testar se isto é verdade, se isto é responsável, se não é, se isto é bias, se não é. Não estão a criar isso, estão a pôr a responsabilidade de criar coisas que são sem bias, que são justas, que são boas para toda a gente, nos developers. Ora, quer dizer, a pessoa tem que saber alguma coisa, mas eu gostava imenso que houvesse testes, testes que eu tenha que passar para ver se o algoritmo que eu faço para empréstimos no banco é biased ou não é biased, se eu estou a dar igualmente a toda a gente. Porque eu faço o melhor que posso, do ponto de vista de dados, muitos dados, do ponto de vista de muitas approaches, mas eu não sei se realmente o que sai dali, do ponto de vista de um transformer, de uma neural net, de um sistema de abertura, se realmente faz limite do critério do mundo, da sociedade, do critério do governo. Mas então não considera as sandboxes, não considera as regulatórias sandboxes um instrumento que possa endossar essa preocupação? Acho que sim, e Rui, então o European Act devia ser uma frase só que diz Your AI needs to pass the sandbox texting. Mais nada, mais nada. Era o que eu dizia, não é preciso mais nada, deixem-me dar lições, deixem-me fazer isso e tudo, só dizer assim, eu vou dar uns testes e tenho que passar. Ou é que eles não dão explicação nenhuma como é que eu vou fazer a nova droga. Eles só dizem assim, você quer uma nova droga? Dá estes testes aqui todos para passar. É isso que eu quero. Esta coisa de dar lições, do que é que é AI, não vou nisso, só quero é testes. Isso é a primeira pergunta. E gostava muito que o Rui, estando no Responsible AI, e eu estive por acaso jantei com um dos lawyers do European Act, há dois dias, e eu disse isto, Martin, por amor de Deus, queriam-me testes. Porque era uma segurança também para nós. A segunda pergunta era sobre, o que é que era? Como é que as empresas se podem... Ah, as empresas. Isto é muito importante. Isto é muito importante. Eu hoje também estive a falar com uma empresa cá em Lisboa, eu estou em Lisboa por acaso, e estive a falar com uma empresa, e isso é muito importante. A primeira coisa é o seguinte, as empresas têm que perceber uma coisa, não podem avançar sem se envolverem na indigência artificial. É o fim das empresas se não se envolvem na indigência artificial. Portanto, o que acontece é o seguinte, têm que criar oportunidades para alguém, ou fazem com o J.B. Morgan, que foi buscar uma universidade e pôs-me lá, ou para palestras, meetings, perceber... Sabe o que é que é? Aqui a indigência artificial, em termos das empresas, vem primeiro com um culture change. Portanto, a pessoa tem que começar a pensar de uma maneira diferente, tem que começar a pensar que não é... Para além do seu trabalho normal da empresa, tem que começar a pensar, ah, what if... E se eu soubesse o que é que a pessoa quer comprar quando entra num supermercado? Antes de ir a qualquer sítio. O que é que eu podia fazer? Portanto, é um culture change o primeiro. E a segunda, é muito prática. É muito prática. Como é que apareceu a mudança do papel para o Microsoft Office? Para o Excel, Outlook, PowerPoint e Word Document? Houve uma transição do papel para a computação. Agora tem que haver uma transição da computação para o AI, para estender. E mais nada. Tudo isto é tudo... Primeiro, a primeira coisa que lhe dizia, Rui é assim, quando o Rui, não sei onde é que está a fazer o doutoramento, mas quando ele dizia assim, No more paper. That's it. No more paper. Tudo digital. Não acabar visto como objetivo, by the end of 2024, no more paper. Eu não tive a falar com uma pessoa aqui em Portugal, que estávamos a falar sobre uma... Oh, eu vou buscar a ficha. Eu vou buscar a ficha dessa pessoa. Eu disse, ficha? Ia buscar um sítio lá, numa gaveta, a ficha. Ora, isso acabou. Portanto, a gente tem que ir... No more paper. Antes de pensar no AI, acabar com o papel, digitalizar. E depois, o AI é pensar assim, tudo o que se faz decisões, eventualmente podem ser aumentadas por uma análise de dados. E por eventualmente começar a olhar para os dados, começar a olhar para os procedimentos, começar a automatização e análise de dados. Mais nada. E passo a passo. E não se esquecer que o AI é uma jornada, não é para fazer tudo no mesmo dia. É começar a ir. E uma coisa final. Quando eu falo com empresas, e no JP Morgan a mesma coisa, as pessoas do business têm uma tendência enorme para falar com as pessoas do AI, é dizer, ai, é tudo muito difícil. É tudo muito difícil. Too complex. É tudo dificílimo de fazer. Tudo. Complicadíssimo. E eu digo sempre assim, ok, you do the complex things, let me do the simple ones. That's it. E, por exemplo, começámos a responder a e-mails automaticamente sobre traders, investment e não sei o quê, e eu disse assim, porque realmente há uns e-mails, há uns complicadíssimos, cheios de testes e não sei o quê. E eu disse assim, esses todos fazem vocês. Eu só quero aqueles que são aqueles que só pedem assim, what's the state of my trade, number, blá, blá, blá. Ok. That's what I'll do with AI. Só que a percentagem de e-mails simples era gigantesca. Portanto, só fazendo os simples, já se ganhou imenso. Portanto, para as empresas é culture change, get rid of paper, e think step by step. Mais nada. E depois, e depois, tenham summer students dos técnicos, que venham e que façam a programação. Venham pessoas, dar de vez em quando palestras. Falem com pessoas que sabem. O Paulo Dimas, o Francisco Melo, o não sei quantos, todas estas pessoas sabem. E pronto. E cresça uma visão. Muito bem. Para terminar, para cumprirmos o prazo, nós temos aqui conosco, acho que ainda está, o João Ramos, que foi um antigo jornalista do Expresso. Uma das pessoas que mais se sabe. João, ainda está conosco, o João? Acho que não. Acho que já tem saído. Muito bem. Ele estava aqui conosco, portanto, gostava de dar a oportunidade de ele também fazer uma pequena questão, já que foi jornalista de tecnologia há tantos anos, agora já está tirado. Mas pronto, por os vistos, ele teve que sair. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Jair, se me permite, se me permite, só me... Jair, eu se calhar... Ah, desculpem. Não é que o... Alvo, calma. Força, 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 Não, não, eu sou... Muito rapidamente. Sim, sim, eu estava à espera do Luís Barreto Xavier, mas não estava a vê-lo. Então, vamos ver o seguinte, Luís Barreto Xavier coloca a sua questão, depois o Paulo faz uma pequena nota e a professora termina. Faz o problema. Rapidamente. Força, Luís. Professor Mano Alveloz, eu tenho um pé na academia e um pé no escritório dos advogados. E como a professora Mano Alveloz começou a sua carreira na academia e está, digamos, no negócio, eu pergunto, do... da criação, da investigação para a aplicação, é muito complicado? Ou seja, os casos de luz aumentam, a produtividade aumenta, houve uma mudança grande com a Gen AI? Houve. Houve uma mudança grande. A única... A coisa que lhe digo é o seguinte, há uma mudança grande, mas é muito difícil, e aqui também para fazer ao Rui, é difícil as empresas mudarem os seus procedimentos. Muito difícil. E mesmo eu no JP Morgan, eu faço AI Research. Eu digo, ah, vocês podem usar imagens, vocês podem fazer isto, vocês podem fazer aquilo. Damos POCs, Proofs of Concept, constantemente, e não quer dizer que os 250 projetos em que eu estou a trabalhar agora, e os Proofs of Concepts do que eu faço, vão todos para a production. Nem pensar. Portanto, as pessoas... Mas de qualquer maneira... Portanto, a gente diz, podem fazer isto, podem responder automaticamente, podem fazer aquilo. Portanto, o que eu estou a dizer é o seguinte, tem que se perceber também o lado do business, têm responsabilidades enormes, de maneira a que não podem errar, não podem estar assim nas mãos dos computadores, nas mãos do AI, sem saber, sem mais nem porquê. Quando estão nas mãos do João Sousa, não interessa, porque é o João Sousa, mas agora dar para as mãos do AI é muito mais complicado. Portanto, tem que se perceber que estas empresas todas, no fundo, têm uma maneira de funcionar há muitos anos. Isto não é propriamente uma universidade em que se pode fazer o que se quer, em termos de pensar e de... Tem uma responsabilidade. Portanto, o que eu estou a dizer é o seguinte, para mim, foi uma grande mudança entre a universidade e esta... E o mundo real. Porque se eu não posso estar ali a brincar, dá loan no loan. Não, tem que ser. É uma pessoa que está a pedir. É uma pessoa que está a pedir o empréstimo. É uma pessoa que vem ao banco deixar o dinheiro. É uma pessoa que vem... Portanto, não é propriamente um exercício. É a realidade. E daí que eu também digo, eu gosto muito de estar protegida realmente esta noção de... Não quero que coisas que eu faço assim ainda a experimentar vão para o business. Sem dúvida. Portanto, e é isso que eu estou a dizer. Tem que se perceber assim. Tem que se perceber que o business é o business. Mas nós devagarinho, eu portanto, no JP Morgan tenho muita sorte porque eles querem mudar. E portanto, o Jamie Dyer foi buscar lá a CMU. E no fundo, tudo o que eu digo eles ouvem. Agora, se aquilo vai ser tudo implementado, não sei. Paulo, quer colocar uma pequena nota final? Sim, eu ia perguntar, fazia uma pergunta à Manuela. Perante este cenário de competição Estados Unidos-Europa, esta invasão destes modelos de grande escala com os quais é quase impossível competir do ponto de vista de recursos computacionais e de investimento, quer dizer, vamos falar de empresas que investem dezenas de bilhões. Qual é que seriam as tuas primeiras três políticas públicas se fosse a Úrsula von der Leyen? O que é que incentivarias a Europa a desenvolver para conseguir competir neste espaço onde eu no outro dia estava a gerar um slide para uma apresentação e pedi para ser representado um juiz e apareceu um juiz com uma bandeira americana ao lado. Tu imaginaram os meus filhos a fazerem um trabalho sobre a justiça e a ilustrarem o PowerPoint com o juiz com a bandeira americana. Mas como é que atacarias isso na perspectiva de políticas públicas? Muito bem. É uma boa pergunta só para acabar. Eu realmente aqui ou chamo aqui vou dizer sabe o que é não sei como é que se diz em português em inglês decidi I'll wave my hands eu não sabe nada de coisas públicas não faço a mínima ideia não sei nada. A minha coisa a única coisa que eu digo é assim a Europa ou quem quer que seja não devia estar no chase business ir atrás dos Estados Unidos ou não sei o que deviam ter uma independência e só investir na como é que eu ia dizer na mudança só investir na investigação aqui não há pessoas menos inteligentes do que os Estados Unidos não há menos dinheiro do que os Estados Unidos portanto tem que ser assim who cares let's do it our way that's it é como a China vê lá se a China está preocupada fazem tudo from scratch portanto eu acho que não é para fazer tudo from scratch mas é o que eu estou a dizer assim é muita preocupação em vez de dizer assim aos alunos nos universidades às empresas inovem ao máximo sejam os melhores ganhem os novos prazos todos quer dizer tem que ser assim uma corrida à qualidade e à inovação e mais nada mais nada e depois o resto aparece por si muito bem são sete horas estou maravilhosa foi um grande gosto de tê-lo aqui e obviamente manteremos o contacto noutros foros está bem boa estadia em Lisboa e corra tudo bem está bem e muito obrigado a todos obrigado obrigado muito obrigado obrigado